Ontem a gente trouxe essa história que é meio fofa, meio assustadora, de uma criança de um ano e oito meses lá em Belém que foi encontrada na rua andando junto de um cachorro caramelo. O que é que aconteceu? Segundo os pais da criança, eles chegaram cansados, botaram a criança pra dormir, foram dormir também e não perceberam que a criança tinha fugido de casa. Fugida de ar, né gente? Um ano e oito meses, mas enfim. A criança tinha saído de casa. Quando ela foi encontrada pela polícia, ela tava acompanhada de um cachorro caramelo. Dá pra ver aqui, é porque a imagem tá meio borrada, porque é um vídeo, né? Mas dá pra ver aqui o cachorrinho do lado do policial quando a criança foi encontrada. E qual foi a dinâmica desse encontro desse cachorrinho com essa criança? A polícia contou, um dos policiais, contou pro G1, Raimundo Carlos Castro, que ele é da Guarda Municipal lá em Belém. Ele disse o quê? Abre aço. Me aproximei e vi que a criança estava indo pra o meio da rua e o cachorro fazendo a proteção não deixava o garoto ir no meio da rua. Puxava a criança pro meio fio e o cachorro que protegeu a criança, fecha aspas. Olha aí que história interessante, né? Podia ter sido uma grande tragédia. Acabou se tornando uma história de um herói, um herói caramelo, um herói vira lata. Cachorro que todo mundo aqui no Brasil ama. O cachorro foi encontrado por volta das três da manhã da quarta-feira. Ele tava andando na rua, numa rua movimentada lá em Belém, acompanhada desse cachorro. O menino tava sem roupa, tava na Avenida Duque de Caxias, que foi no bairro Marco, e foi encontrado pela equipe da Guarda Municipal junto do animal. Inclusive, a polícia conta que quando encontrou a criança, o cachorro meio que se irritou, querendo proteger. Mas, enfim, era por uma boa causa. No fim das contas, foi a polícia que encontrou. A polícia depois ficou rodando pelas ruas, tentando achar uma casa com porta aberta. Ligaram o giroflex. Foi quando os pais acordaram e perceberam que a criança havia saído de casa. Mas tudo acabou bem, tá tudo bem agora. E palmas pra esse herói, esse herói animal, esse herói de quatro patos.